Para você, alma mãe, neste dia especial, com todo amor e carinho, eu te desejo afinal um feliz dia das mães por seu amor perenal. Abaixo de Deus tu és mãe, meu tesouro reluzente, e o maior desta terra, eu te amo profundamente, você é minha rainha, de Deus meu maior presente. Que Deus te abençoe sempre, te livre sempre do mal, que você a cada dia, de maneira triunfal, possa de fato brilhar por este amor tão real. Saberá abraçar a mãe, também dará ela prazer, em cima aqui desta terra, sem dúvida alguma é saber, plantar em seu coração virtudes do bem viver. Todo presente que é dado a uma mãe é importante, mas o carinho e o amor, sem dúvida, é o mais relevante. Feliz é o filho que zela da sua mãe a todo instante. Mãe, receba esta homenagem, tão simples, mas verdadeira. Enquanto, mãe, eu tiver vida, te amarei a vida inteira. Obrigado, mãe, por tudo que faz por mim sem canseira. Poeta Pedro Viola, da cidade de Central Bahia. Poeta Pedro Viola, da cidade de Central Bahia. Poeta Pedro Viola, da cidade de Central Bahia.